Olá, eu sou Bianca Fernandes, uma das integrantes do projeto Pequenos Grandes Sorrisos, criado pelos alunos do 2º ano C para o Espocinho 2019. Nosso projeto está direcionado a casa de apoio infantil do Hospital de Norabella, onde as crianças acometidas com câncer e seus responsáveis são acolhidos quando não têm onde residir em São Luís durante o tratamento. Ao longo dos meses de desenvolvimento do nosso projeto, realizaremos reformas estéticas para que o ambiente se torne o lugar mais adequado às crianças que frequentam o local. Além disso, faremos visitas periódicas à casa de apoio para realizar atividades recreativas com as crianças e arrecadaremos doações. Para acompanhar nosso projeto e saber como ajudar, acesse nosso Instagram, arroba Pequenos Grandes Sorrisos.